Rapaz, tá todo mundo querendo lutar com o homem? Já desafiaram ele no Nogi, no Kimono e agora tivemos um desafio brabo no MMA. Então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. The Florida Boy e Gordon Ryan vivem tretando na internet, isso já tem muito tempo. No mês passado, o AJ fez um vídeo onde ele postou um print do Gordon Ryan mandando um direct para ele, dizendo assim Bom trabalho campeão, lembre-se, retirar a própria vida é sempre uma opção. Ele então gravou um vídeo como mensagem para o Gordon Ryan e eu legendei aqui para vocês. Isso é muito importante para não dizer nada sobre isso, mental illness é um muito sério que não deve ser levado por ninguém. Especialmente em uma comunidade que é construída para melhorar pessoas de vidas. Tem realmente não lugar onde esse nível de toxicidade pode ter root, então, sim, eu vou chamar esse cara por isso. O fato do que é, ele tem um hábito de atingir assim como esse para mim e para pessoas que eu amo e respeito. Eu não vou estar por isso, e não vou tolerar isso agora. No one should. Ele pode pretend que ele não vê isso ou não, mas eu sei que você está vendo isso ou não, mas eu sei que você está vendo e eu vou estar por isso. Eu não vou estar por isso e não vou estar por isso, e não vou deixar para nós continuarmos a plague o fães e o que nós vamos. Então, em behalf da countless lives lost to suicidões, eu quero fight esse cara. Não em uma grapplinga ou jiu-jitsu match, em um cage, um cage, um cage, um cage, um cage, onde tem um lugar onde não há de ir e hide. E, desde que eu sou significativamente menor do que você, isso deve ser fácil para o seu debut, certo? Ou você pode escolher para parar. Mas, se você não, vamos fight. O Gordon comentou nesse post dizendo que a CVS, que é uma farmácia que eles têm lá, tem lenços para limpar a parte íntima do AJ, deixando a entender que ele é uma garota. E disse que a loja de ferragens tem corda. Não tivemos mensagem do AJ nem nada nesse post. Aí, há um dia atrás, o AJ postou essa foto aqui no seu Facebook com a seguinte mensagem. O objetivo do jiu-jitsu é muito parecido com o golfe. Seja fiado, tático e faça o mínimo possível. O Gordon comentou dizendo, também vem ser, você esqueceu essa parte. O AJ respondeu, ah sim, mesmo que isso signifique destruir o seu estômago e um relacionamento com seu próprio irmão. Só para contextualizar, galera, o AJ está se referindo ao problema do estômago do Gordon Ryan, que ele teve que se afastar por um bom tempo dos tatames. E com relação ao seu irmão, porque antes a gente tinha o DDS, e aí o DDS se separou. O Nick Ryan, Nick Rodge, Tancredist e o Craig Jones formaram o B-Team. E o Gordon Ryan ficou com o John Donahue e o Gary Tondo na New Wave. Já tem aqui no canal dois vídeos explicando a situação, tanto a separação do DDS, quanto o problema do estômago do Gordon Ryan. Se você não assistiu esses vídeos, eu vou deixar no final como sugestão para você. O Gordon, então, respondeu esse comentário do AJ dizendo assim, Eu poderia ser você, eu poderia ter destruído todos os relacionamentos que já tive em toda a minha vida e acabar nos meus 30 anos sem nada para mostrar, além de dívidas e medalhas de prata. Também ficamos sem resposta do AJ neste post, até que algumas horas atrás tivemos um vídeo dele desafiando o Gordon Ryan para uma luta de MMA. Ele printou o comentário do CVS e fez um vídeo desafiando, onde eu legerei aqui para vocês. So you guys know this isn't coming out of nowhere, right? Well, you don't think I'm serious. Well, let me make this as serious as I can possibly make it for you, bud. I know you're a bent man, so I'm going to give you an offer that you can't refuse. Gordon Ryan, I'm up in the stakes. If you fight me in MMA, and if you win, I will leave jiu-jitsu, combat martial arts, MMA world forever. I'll leave my black belt in the middle of the cage, delete my Instagram, gone, you'll never see me ever again. If I win, when I win, you have to delete your Instagram and donate half your purse to the suicide prevention of my choice. So, how about it, bud? Loser leaves town. You want me out, you want me gone? Take the bet. Rapaz, desafio bravo esse, hein? Até porque a diferença de tamanho e peso é muito grande. O Gordon, então, comentou nesse post falando assim. Meus carros estão imundos, cara. Vou descontar do seu pagamento se você não sair deste aplicativo e começar a lavar. O AJ respondeu. Ah, então você só quer bater papo sem fim no teclado. Sem nenhuma intenção de fazer acontecer. Entendi. Assim como eu esperava. Isso é uma vitória pra mim, seu covarde. O Gordon respondeu o comentário de Zedo. É isso, amigo. Você está com 6 dólares por hora para o mês. Não queria ter que fazer isso, mas você não me deixou escolha. Até o final do ano, espero que você tenha o suficiente em sua conta poupança com quase 40 anos para me comprar um cartão de desculpas. Se isso não for resolvido até o ano novo, talvez precise demití-lo. É, galera. Parece que a gente não vai ter essa luta de MMA. Um desafio tanto quanto ousado, né? Rapaz, o AJ estava muito bravo ou ele estava muito confiante e queria ganhar essa luta. Agora vem cá, e se essa luta de MMA acontecesse, quem você acha que levaria? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre a separação do EDS e o outro vídeo é falando sobre o problema de estômago do Gordon Ryan, que o deixou um bom tempo afastado. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo. Tchau, tchau.